Bom dia gente, com essa cara de sono, começando mais um vlog nesse canal E agora eu estou arrumando as minhas coisas pra mim começar o dia Então eu começo aqui em casa, né? E cara, tá muito friozinho Eu queria só ficar aqui, ó, deitadinho Mas já separei minhas coisas Pra poder ir pro apartamento, passar lá, deixar E aí eu vou pra academia Já cheguei aqui no apartamento, gente Já deixei minhas coisas, já coloquei um calção de moletom Que estava aqui, pra dar o adereço pra academia E gente, não tem noção da bagunça que estou em este lugar Se minha mãe ver isso daqui, ela tem um infarto Só que real, eu juro que eu não arrumo Por falta de tempo E um pouquinho por preguiça Mas o maior motivo é a falta de tempo, gente Agora eu vou malhar, sabe? Porque eu sou muito fitness Comecei na academia semana passada, mas sentindo apodrência Acabei de me consultar e não vai ser fácil Não é que não vai ser fácil? Mais ou menos Mais ou menos Ela tá com vergonha Porque ela não se arrumou hoje Mas semana que vem Na próxima consulta ela vai falar, tipo Tudo que eu tenho que emagrecer, etc Mas eu vou conseguir, vocês vão ver E aí eu não vou colocar agora a minha mudança Porque eu tenho vergonha Mas aí no resultado Quando eu tiver mais parecido com o resultado final Aí eu coloco pra vocês irem que a gente filmou E vai mudar, né? Tô certeza Acabei de sair da nutricionista E eu preciso emagrecer Porque eu tô com um projeto aí pra vocês Que eu quero estar mais magro Tipo, não necessito, mas eu quero estar mais magro Então por isso eu estou começando a academia Nutricionista, tudo isso para o Naue E é isso, gente Já almocei e agora eu vim comprar um furador Achei Minha mãe comprou um desse daqui pra mim sexta-feira Eu fiz a parte de frente do caderno Na hora de fazer a segunda parte quebrou Então eu vim comprar mais um Pra continuar o DIY Que eu tenho que gravar hoje na escola E ele é R$8,00, cara Dois Mas é que eu fui um monte de delicado Eu venho nessa lojinha e fico babando Nessas coisinhas Olha, tem um desse daqui Olha que coisa mais linda Mano de mentira, sério Fico apaixonado nesses troços Terminei o caderno agora Ficou lindo e maravilhoso Tá com esse outro aqui em cima Pra ajudar a colar esse cantinho aqui E agora eu vou tomar um banho Me arrumar pra gente ir Para a escola gravar Porque eu estou suado, né meu anjo? Já tomei banho, cara E agora eu vou dar um jeito nessa minha cara Porque eu não consigo gravar desse jeito, não Só que é triste Porque eu ainda não tenho Um espelho Então eu tenho que fazer tudo na câmera do celular Então eu pensei, cara Vamos bater papinho Enquanto eu vou fazendo esse troço aqui Entendeu? E, gente Vocês não tem noção Eu perdi todos os meus produtos em São Paulo Duas vezes Eu fui faz um mês mais ou menos É, faz um mês eu fui Um mês e pouquinho eu fui Gravar o vídeo pra Todd E aí eu esqueci os meus produtos no estúdio da Todd Aí semana passada Eu fui pra festa da Dedeça Esqueci tudo que eu tinha O pouco que eu tinha já, né Porque eu já tinha perdido uma vez Aí eu fui lá Comprei alguma coisa de novo Algumas coisinhas eu peguei que eu já tinha em casa Perdi de novo Esqueci lá na casa do Clébio Aí, essa semana Eu fui lá e comprei de novo Já mostrei no store Se você não me acompanha Me acompanhe Só que eu comprei bem pouquinha coisa Tipo, fui só na Quintia Siberianice Comprei essa base aqui Aí a gente vai aplicando Com o que nós tem mesmo, né Meu anjo Eu comprei os pincéis Comprei não Recebi uns pincéis da China Gente, amarelos Eles são muito bonitos Mas eles são muito ruins Eles saem o cabo muito fácil As cerdas se soltam E, gente Eu tô começando a gostar muito Desses troços Tipo, de maquiagem Sabe Tipo, eu tô assistindo Resenhas de corretivos Eu quero um corretivo Faltou comprar um corretivo Só comprei três produtos E deu 120 reais Esse troço é muito caro, cara E aí eu tô começando a gostar bastante Sabe Então talvez Então eu quero começar a postar também Algumas coisinhas sobre lá no meu Instagram De pele mesmo, sabe Só que pra isso eu preciso de produtos Que eu não tenho Porque é uma coisa muito cara E também preciso saber, né Me maquiar Eu não sei Então eu tenho que, sei lá Aprender primeiro E aí comprar produtos E aí sim Querer ensinar De verdade Eu vou aplicando agora esse pó Também daqui de Siberianice E eu tava aplicando aqui Esse pincel Que eu acho que é de iluminador Eu esqueci meu iluminador Lá na casa do Kleber Era muito lindo Agora eu tô sem iluminador E sem pincel pra aplicar pó Sem esponjinha Sem nada Então vai com ele mesmo Sempre pergunto Nas 20 dias de escola Se eu tenho uma escola Alguma coisa do tipo Se é na escola que eu estudo Que eu gravo E não A minha mãe é sócia de algumas escolas De curso, sabe Curso preparatório Esses troços assim Aí eu gravo nelas Só que na de hoje A minha mãe não tem nada a ver não É só da sócia dela mesmo Mas eu vou lá Porque é mais perto de mim Agora sim Já dei uma boa melhorada Na minha cara, né E Só falta arrumar o cabelo Que tá tenso E eu coloco óculos Porque acho que fica mais bonitinho Preciso ir de escola Ah, gostei E essa aqui é minha roupa, gente Ó Essa blusa é da China também E não é maconha Tá, tem gente que pensa Que não é maconha, né Não, são só várias folhinhas Essa aqui tem escrito Caguei E um arco-íris E uma calça Bordeaux Que você já vê ela 489 mil vezes Já cheguei Cheio de tralha Socorro Meu Deus Não sei nem como tirar isso Espera E ainda quero gravar Pronto Então eu vou gravar aqui Olha só O meu tripé já tá aqui E dessa vez eu vim sozinho No último vídeo de Voltas a Elas Eu vim com ajuda Mas dessa vez é sozinho mesmo Porque tem que ser pra hoje Esse troço E aí a gente já começa Ai, tô fazendo sovaco A gente tá coçando Pera Colocar uma música no celular E aí já começa Os meus paranauê Porque eu tenho que colocar uma musiquinha Pra mim me animar Pra depois ter uma zuncinha Me colocar as introduçãozinhas Entendeu? Antes de sair lá do apartamento Eu pensei Hum, tem dois risquinhos de bateria Mas deve ser suficiente Não vai acabar Eu não gravei metade do filme Porque ele já acabou a bateria Então eu vou ter que chegar lá E me virar com as imagens que eu tenho Porque não dá tempo de voltar aqui Gravar e lá pegar carregador Enfim Sério, gente Não sejam como eu Eu sei que vai dar merda mesmo assim Não, vamos lá Vai dar tudo certo E aí, né Beleza Então agora eu vou correr Sem quebrar as coisas Para a casa Para o apartamento, né Terminar de editar esse vídeo E ver o que dá Alguém, eu já deveria estar na escola Há algum tempo Mas eu me atrasei com o vídeo Então agora eu vou lá Comer alguma coisinha E aí Eu vou esperar a minha mãe Passar a me pegar Eu tenho dois minutos Pra chegar na escola Eu espero que eu cheguei na escola Porque a gente tá uns quatro minutos de distância Né, mãe? Né E essa aqui é minha mãe Gente, vocês nunca viram ela no canal de vlog Dá um oi Tem que ver a minha vlog? Ela sempre aparece lá no meu stories Então vamos lá Rumo à escola Espero conseguir chegar a tempo Porque se eu chegar mais atrasado Do que esses dois minutos Já era Eu vou pra casa mesmo E é isso aí Escola E agora nós estamos na aula de educação física Eu vim gravar perto dela Porque eu tenho vergonha de gravar lá na minha vida de todo mundo E gente, tá aqui no canal de vlog No canal de vlog Ele é muito tourado Ele tem dois mil inscritos Você não acredita? Você não acredita? É meu aniversário Ganhou, gente Ganhou Fiquei em casa Agora Eu não filmei muito nesse vlog Não tem porque eu não filmar, né? Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve E comenta pra mim saber O que vocês querem ver nos próximos vlogs Se vocês gostam de vlog Assim também mais dia a dia E não só vlog de quando tem alguma coisa super legal Enfim, gente Ai meu cabelo Um beijo Falou Tchau